Estamos reunidos hoje aqui para celebrarmos o casamento de Atílio e Helena. Essa cerimônia me deixa profundamente feliz porque ela mostra, ela confirma a perenidade desta instituição que vem sendo ameaçada desafiando os tempos modernos. Se os casamentos de jovens, que o fazem pela primeira vez, já demonstra confiança e fé, então a união de pessoas maduras que já tiveram uma experiência conjugal anterior, como é o caso de Helena e de Atílio, vem mostrar mais uma vez que a reflexão também pode e deve levar ao casamento. Portanto, no dia de hoje, eu tenho certeza de que vocês tomaram uma decisão definitiva, uma vontade consciente de formar verdadeiramente uma sociedade conjugal, onde ambos devem nutrir um pelo outro um sentimento de confiança, de respeito e de assistência recíproca. Tanto nos momentos de prazer como nos momentos de dor, os meus votos sinceros de felicidade nesta nova etapa de suas vidas. Atílio, persistis do firme propósito de vos casar com a Helena? Sim. Helena, persistis do firme propósito de vos casar com a Atílio? Sim. De acordo com a vontade que acabais de manifestar perante mim e vos declarar-lhes um marinho de mulher, eu, em nome da lei e com os poderes que me confere o Estado, eu vos declaro casados. Aplausos. 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 Desculpa, eu vim sem ser convidada. Mas eu não podia deixar eu trazer o meu abraço e votos de muitas felicidades. Obrigada. E eu não convidei, pra dizer a verdade, pra não incomodar. Porque esse dia de semana as pessoas têm seus afazeres... Chamam só os mais íntimos, não é? Minha irmã Eduarda, claro. As pessoas que trabalham comigo, uns amigos aqui da vida. Meu irmão veio de São Paulo, uma coisa muito restrita, que até ia fazer em casa, mas depois... Aqui é mais amplo, eu achei que realmente... Mas é claro, aqui é muito agradável. Vocês sabem, Helena, que eu não conhecia? Um charme. Obrigada. Aliás, um estúdio de decoração sempre tem que ser assim, muito chique. Obrigada. Tá feliz? Muito. Bem, essa cerimônia tem um grande significado pra vocês, já que vocês são reincidentes. Viajam quando? Hoje mesmo, noitinho. Uma semana só. Ótimo. Bem, o casamento sem lua de mel não é um casamento, não é? Você vai amar Buenos Aires, tem tudo a ver com casamento. Ah, sim, eu adoro, já estive lá. É a terra do tango, né? Melodramático e sentimental. Oi, Branca. Oi, querida. Tudo bem? Eu não sabia que você viria, senão teria disposto. Pois é, meu amor, eu não tinha certeza se podia vir. Porque a Meg, a Meg tá me alugando a semana toda, organizando uma maldita festa de aniversário no sábado. Mas assim que ela me deu uma brechinha, eu vim aqui. Tá feliz com a sua mamãe casada de novo? Tô muito feliz. Olha, se seu encontro com a Atílio lá em Veneza tivesse sido bem antes, talvez você pudesse se casar no dia que a Eduarda casou. Já imaginou que coisa linda? Não. Mãe e filha subindo ao altar juntas. Eu jamais faria concorrência à minha filha, não. Dá licença, eu vou conversar com as pessoas. Tá bom, tá bom. Já vem. Vem sendo engravida, hein? Ou pelo menos, espere a Eduarda ter o filho dela primeiro. Imagina. Não, nem pensar. Filhos nunca mais, acho que nem adotados. Mas não é o que o Atílio pensa que eu sei. Não, eu já disse pra ele não contar comigo pra isso. Mas é o maior sonho da vida dele. O sonho que ele não realizou. Alice morreu antes de dar o filho a ele. Foi terrível. Trauma. Helena. Oi. Já tá tudo pronto lá no restaurante? Ah, vamos levando o pessoal então. Tem gente que tem pressa, tem que voltar pro trabalho. Deixa comigo. Eu vou deixar você com seus convidados, tá? Não, almoça com a gente. É coisa simples. Aqui no restaurante da Vila mesmo. Eu sei, Helena. Eu agradeço a tua gentileza, mas eu tenho que ir mesmo. A Meg tá me esperando. Só mais um abraço. E meus fotos de milhões de felicidades. Aproveita bem a sua lá de mel, tá? Faz de conta que é a primeira vez. Tá bom. Obrigada. Muito gentil você ter vindo. Muito. Os votos também são do Arnaldo. Agora eu vou me despedir do noivo. Ah, tá. Tchau. Tchau.